Oi meu anjo! Fala Vidinha! Eu tô com uma sobrinha de frango aqui e eu vou fazer uma sopa! Uma canjinha? Um canjão! Oh, melhor ainda! Aqui eu tenho pedaço de sobrecoxa, tenho pedaço de osso do peito que eu tirei assim um pouco, que sobrou carne aqui, eu tenho moela, eu tenho pescoço, costa, tem um punhado de carne assim, moelinha, outro peito aqui, então eu vou fazer uma sopa, aqui deve ter um quilo, 800, 500, 300, 300 de pedaceira de frango, meia batata doce, meio chuchurinho, quatro batatinhas, uma cenoura grande, meia xícara de churro verde, um tomate, meia cebola, e aqui eu tenho pimentão dos três, quem tiver dos três, põe de uma cor só, ou não põe se não gostar, né? Meia xícara de morto tomate, duas xícaras de arroz já cozido, e aqui também eu tenho um pouco de repúdio, que eu fiz com o coração, com o merito do coração, sobrou um repúdio, então vamos botar na sopa também. Ótimo! Vamos fazer um reaproveitamento, né? Então eu vou começar já temperando esse frango aqui, e já a colher está aí refogando. Tá bom! Vou colocar uma colherinha de chá de sal, uma colherinha de chá bem cheia de pápica, e aqui eu tenho temperinho que a gente faz em casa. Aqui tem alho, cheiro verde e sal, um pouquinho de sal, mas tem. É que eu tenho que põe a roupa, que não tem que temperar, né? Põe o pé! Então o seu é... Tem que ser o lé. Tem que ser o lé, hein? Tá bom! Passa a água na mão, e põe na taxa da piscina. Tá bom! Eu coloquei umas 4 colheres de óleo aqui, e depois... Ficou pra mim? Ficou pra mim! Vai refogar aí agora! É, agora vai refogar aqui! Tá bom! Eu tô refogando lá, vamos ficar aqui, é? Hum! Aqui é ficar gosto também, vou ficar bem lindo! Aqui é o meu trevito do coitado! Tá bonito, porque ficou gordito, né? Aham! A cebola tá aí picadinha? É, a cebola não vai ficar bem lindo, gente! Aham! Assim, né? Isso! Bem bonitinho! Toma também do mesmo esqueminha, amor! É, mesmo que se der! Tá certo, tá cortadinha! Tá certo! No meio, depois em dois e corta! Isso! Olha! Vai ser! Picadinha tudo também! Isso! É, foi picadinha! Oi! Bom dia, sinto! O que você pode acertar ele? Ficadinha tudo também! Hum! Tô, 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 tô! É, foi da batata! Uhum! Batata doce! Doce, tudo, vai dar tudo igual! Aqui no tamanho só! Oi! Eu vou cortar o pouquinho menor! A cenoura demora pra você cozinhar, né? Cortou no meio, agora tá cortando no meio de novo! No meio de novo! Isso aqui eu vou cortar mais um pouquinho, ó! Hum! Ó! Um pouquinho menor! Olha, tá bem refogadinho, pensa até com mais nada, agora eu vou colocar pimentão e cebola Olha, tá fritinho aqui, coloca o tomate e já joga todos os legumes aqui, deixa dar uma refogada também Olha, ela bonita, ela vai refogar um pouquinho aí Olha, faltou uns 3 minutos aqui, agora um pouquinho de chifre verde, né, o ouro de tomate E deixa eu tomar um pouquinho Não, eu vou colocar o repolho e o arroz aqui Quem não tiver o refogado, coloca o cru, né E aqui eu tenho um litro de água esquentando aqui e já vou pôr aqui também Agora é deixar cozinhar Agora é só cozinhar Olha, só uns 15 minutos que ela tá fervendo Olha, que linda Ela tá quase cozida já Os legumes já estão macios Olha, deixa eu, pra quem gosta com caldo, assim tá pronto, né Agora a gente gosta mais de chuta, eu vou deixar enxugar mais um pouquinho a água Tá bom, meu Olha Olha Já sopou na ponta Olha Nossa, que bonita, anjo A minha hoje de comer é com um pouco de caldo Ah, mas um pouquinho de caldo é bom também Ah, né, gostoso, né Leva um pescoço de frango aqui Ah, esses pedaços de frango fica uma delícia, né, Jumbo? Ah, fica Porque gosta de miúdo E quem não gosta também come Ah, que tem mais é o osso que foi tirado uma parte da carne e fazer outra coisa, né Então, pessoal, passa um sopão desse que rende muito, não gasta muita coisa, né, fica barato Fica, anjo, fica E é muito gostoso Esse pedaço de carne foi tudo pedacinho que eu fui usando o pedaço guardando o pedaço deles Olha, você foi colocando o saquinho e congelando, igual você ensinou, né Exatamente E olha, deu uma sopa bonita Bonita Bem recheada É Como é que ficou a concha aí? Ó Não tem só cera, não, tem Não, tem legumes, tem tudo aqui, bastante, ó Tem carne Bem nutritiva, bem gostosa, né, Anjinha? Bem gostosa Ó, um pedaço de carne Lá de peito ainda Ó, tá vendo? Então, pessoal, se inscreva, comente, compartilhe, dê like e vem pra família Zancari Demorou E não esqueça de ativar o sininho e receber as notificações É isso mesmo E dá um joinha aí Demorou de novo, dá um joinha, dá joinha, dá joinha E vem, começou a papar com a gente Vem mesmo É gostosa, você aprende a fazer uma sopinha Baratinha, gostosinha E vende muito Nossa, e como, Anjo Sem falar que é tudo de bom, né? Tudo de bom Com esse tempinho fresco Ah, hoje tá bom comer a sopinha, né? Então, minha vida Tchau